Música Muito boa tarde a todos, final de tarde na nova pracinha Praça Rui Barbosa aqui no coração da cidade de Itapes no centro Onde já virou uma característica né, no nosso grande quadro A Dica da Nutri, eu Volter Santos sempre ouço a dica da nutricionista Letícia Almeida Olha, já percorremos diversos locais aqui de Itapes e agora estamos estreando também Como as crianças estão neste final de tarde aqui na pracinha Estreando também esse cenário bacana que ficou aqui no centro da cidade de Itapes Justamente pra levar dicas inteligentes e saúde e bem-estar para você Bom, nutricionista Letícia Almeida, uma pesquisa realizada na USP Reforçou mais uma vez que cinco hábitos, alguns hábitos são protagonistas para não gerarem câncer Ou melhor, praticar infelizmente estes hábitos está levando a população a um alto índice de câncer A essa população adoecer aqui no país Vamos falar um pouco sobre essa pesquisa divulgada na USP Estão compartilhada também nas redes sociais, a própria Letícia Almeida também compartilhou no seu Facebook Que hábitos são esses que realmente nós temos que ficar ligados para preservar nosso bem maior Que é a nossa saúde Muito boa tarde, Letícia Almeida E seja bem-vindo aqui, né Letícia, a nossa pracinha Rui Barbosa Olha que cena bonita aqui, ao fundo a igreja Nossa Senhora do Carmo, fundada em 1950 Pracinha Nova, aquele astral que TAP sabe proporcionar justamente aqui no centro de TAPS Letícia, hábitos e mais hábitos Eles realmente ditam a nossa saúde? Boa tarde Boa tarde Bom, com certeza, né, não é nenhuma novidade Esses cinco hábitos aí que foram pesquisados, né Realmente eles vão ter um reflexo enorme na nossa saúde, né Vão contribuir com certeza para muitas doenças, né Uma delas ali que foi muito bem falada foi os cânceres em si Os tipos de câncer ali que podem vir desses hábitos errados Os hábitos que foram pesquisados são hábitos que todo mundo já conhece, né Que é o tabagismo, o álcool em si, o consumo, né O alcoolismo, o excesso de peso Os maus hábitos, assim, alimentares, né Alimentação errada, uma alimentação realmente ruim, sem qualidade, né E também a questão, né, do sedentarismo Então, esses cinco hábitos não tem nenhuma novidade para nós Todo mundo sabe que eles são importantes, né Tu tentar fazer uma atividade física, tu tentar melhorar a tua alimentação Tu tentar evitar o tabagismo Simplesmente deixar de fumar Tentar deixar de beber, né Se for beber moderadamente, mas ser uma pessoa que já tem problemas com alcoolismo, né Já fazer um tratamento E também a questão do peso, né Que hoje em dia a gente só vê crescimento A gente não vê as pessoas, né Terem realmente uma melhora nisso A gente vê que a obesidade, ela está crescendo A cada ano, a cada década, né Se a gente for avaliar Então, isso não é novidade Esses hábitos aí realmente Vamos dizer que essa pesquisa veio para mostrar E realmente Confirmar, né Que tudo isso aí Contribui Tanto para doenças relacionadas ao coração Quanto para doenças relacionadas ao fígado E maior ainda a questão do câncer Por que a gente vê hoje muitos casos Muitos casos, né, Tícia Muitos relacionados a todos esses hábitos Se a gente for pensar Alimentação, assim Tanto da questão A questão do aumento do consumo de aditivo alimentar Na alimentação Alimentação industrializada, né Que a gente vê que tem Também a questão dos agrotóxicos A questão também da energia em si As pessoas comem muita gordura hidrogenada Que vem dos alimentos industrializados Muita gordura saturada Que vem da gordura animal, né E também de fritura O consumo exagerado desses alimentos O açúcar em si Muitas vezes em excesso Na alimentação das pessoas Doces, farinhas refinadas Brancas, né Em excesso Trazendo muitas consequências, né E também a falta de exercício Sedentarismo Vamos dizer que isso Faz com que a pessoa realmente Tenha a questão do peso em si Dificuldade para gastar energia Ao mesmo tempo Acumula-se com o excesso de comida, né Então isso tudo É um reflexo Da nossa atualidade hoje, né E por isso que essas doenças Elas vêm aumentando Pela questão desses maus hábitos aí Que as pessoas estão se mantendo E o ideal é a pessoa tentar sair Disso aí Desse ciclo, né Vicioso que se criou E tentar fazer alguma coisa Para melhorar Até para ter uma qualidade de vida E futuramente envelhecer com saúde Se tu não fizer nada Para mudar esses cinco hábitos Com certeza Tu vai ser um candidato A ter um problema de saúde futuramente Então tu tem que fazer alguma coisa Para poder reverter essa situação Então a questão dessa pesquisa Foi para confirmar Porque isso já existe A gente já sabe E as pessoas muitas vezes já sabem Mas não fazem nada para mudar Muitas vezes a questão da prevenção Ela não acontece Porque as pessoas esperam o quê? As pessoas esperam aparecer um problema Para poder mudar E quando de repente a saúde Ou alguma coisa ali Ficou comprometida Elas vão correr atrás Para poder Aí elas meio que sentem aquilo ali E vão tentar mudar E às vezes é tarde Às vezes tu não consegue De repente um câncer já está avançado Aí tu não vai lá para fazer a prevenção Fazer um exame Para ver como é que está a tua saúde Aqueles exames de Que a gente tem que fazer Para fazer uma revisão O ideal seria a pessoa ter isso Para ver como é que está a saúde E poder fazer alguma mudança E começar a melhorar essa questão Uma das questões apontadas Nesta pesquisa colocada pela USP Uma pesquisa bem interessante Na área de nutrição Foi também a ausência de exercícios físicos Por parte da população Letícia, por que as pessoas ainda relutam Na prática de exercícios? Na tua opinião? Quais são os tipos de alimentos Que as pessoas deveriam consumir Para ficarem mais Justamente mais influenciados E terem mais energia Terem mais vontade Porque alguns alimentos A gente sabe realmente Que acabam dando aquela pesada E as pessoas acabam Não tendo vontade Dá vontade de dormir Vontade de ficar mais parado Mas outros alimentos Fornecem as energias necessárias Para esse tipo de atividade O que as pessoas devem fazer Para mudar esse panorama E praticarem mais exercícios Porque foi apontado também Nessa lista da USP A ausência de exercícios físicos Como um dos principais problemas Também a serem colocados E causadores de câncer Aqui no país É, na verdade Muita conscientização As pessoas acabam Não se preocupando com isso Mas tem que se conscientizar Que é importante Então assim Às vezes Tu poder Achar uma O que é mais acessível Para ti Fazer uma atividade Que tu goste Tu tem que tentar ver Aquilo que tu realmente Te identifica Porque não adianta Tu ir para um lugar Para uma atividade Que daqui a um pouco Tu está indo por obrigação Então o ideal é começar o que? Pensar naquilo que tu gosta de fazer Se é caminhar Se é andar de bicicleta Se é para uma academia Sabe? Se é correr Então tu tem que achar Uma atividade Que de repente tu te identifica Que tu acha que aquilo ali Vai ser interessante tu fazer Ou daqui a um pouco Ir para uma aula experimental De dança Ver o que que se gosta, né? Deixar a preguiça de lado mesmo Tentar de repente Colocar na cabeça Como uma meta E tentar cumprir essa meta E às vezes eu vejo Que as pessoas Elas Quando começam a fazer um exercício Elas pensam Ou vai para a academia Elas dizem Por que que eu não comecei antes? Por que que eu não, né? Não fui Porque é tão bom E às vezes as pessoas Não se permitem a isso O ideal é tentar se permitir Ver se realmente vai gostar Se não gostar Parte para outra, entendeu? Então é muito da pessoa Poder se conscientizar Ver que aquilo realmente Vai fazer diferença Na vida dela E tentar fazer Não deixar para amanhã Não deixar para, sei lá Para ano que vem E vai e faz E tem realmente alimentos Que podem contribuir Para deixar a pessoa Mais cansada Com mais sono Isso muitas vezes é o que? O próprio carboidrato Que a gente estava falando Quando se come muito doce Come muito açúcar Come muita farinha refinada Ele tem essa tendência, né? De ter uma absorção muito rápida E logo ele tem uma queda Levando a pessoa Às vezes até uma hipoglicemia E dá aquela sensação de cansaço Quando a pessoa consome muito Esse tipo de alimento Isso pode acontecer Ou se de repente Come alimento muito pesado Faz uma refeição muito volumosa Entendeu? Com muito alimento que pese Que realmente, né? Traga esse prejuízo A pessoa vai sentir essa diferença E com certeza Vai ficar com mais preguiça Mais cansada Não vai ter vontade De fazer um exercício Então a ideia É tentar ajustar A sua alimentação também Juntamente com o exercício físico E se conscientizar Que isso é importante E tentar fazer a mudança Aquela coisa Tenta colocar como uma meta Do ano Que agora o ano começou, né? É, depois o carnaval Não começa, né? Então Coloca isso como uma meta Não adianta Daqui um pouco vem o inverno Aí a pessoa vai colocar Ah, mas está frio Esperar Esperar o verão novamente Não, aí tem que fazer E vai e faz Entendeu? Até é melhor fazer exercício No frio do que no verão É muito mais agradável Então A pessoa agora tem que ganhar tempo E vai Vai e começa a fazer Não deixa chegar Aquela estação Que realmente vai fazer Com que a pessoa fique lá dormindo Fique em casa só comendo Não Vai e começa a fazer o seu exercício Tá? Então é isso É questão de conscientizar Letícia Que hoje está com a blusa Das cores da Lagoa TV Os quadradinhos ali da parede Bem bacana realmente Letícia Para finalizar aqui A nossa dica da Nutri Diretamente da nova pracinha Da Praça Rui Barbosa Quais são as cinco dicas Que tu daria Já que a gente está hoje Falando de hábitos Para mudar o hábito E melhorar o bem-estar E a saúde das pessoas Principalmente Sob o ponto de vista Da nutrição Letícia Almeida Nossa nutricionista Aqui na dica da Nutri Quando as luzes da praça Se acendem aqui Como um grande sinal Para esta entrevista Na verdade Vai um pêssego Vai O que tiver de fruta Ela vai catando da árvore Vai picotando E colocando ali Claro que Cuide a quantidade A moderação é importante Mas eu digo assim Ao longo do dia É importante Que se consuma Uma boa quantidade Em si Tipo Algumas porções Que a gente consiga colocar No nosso dia Isso já vai ser importante Que se consuma Pelo menos Umas três porções De fruta Por dia Uma em cada horário Legumes e verduras Colocar nas suas refeições De almoço e jantar Numa quantidade Bem boa Essa é a dica número um Número um Então isso já vai ser Vai ajudar no equilíbrio Da alimentação Outra dica Vai para a academia Vai fazer caminhada Vai andar de bicicleta Vai se exercitar Vai se movimentar Deixa o carro um pouco de lado Isso Tem que você ir para o trabalho A pé também trabalhando Faça as atividades Assim Deslocamento Caminhando Isso já vai ajudar Sobe escada Isso é importante Desce escada Essa dica então De se movimentar Seria Uma segunda dica Outra dica Parar de fumar Isso é importante O cigarro realmente Contribui para vários tipos De câncer E outros tipos de doenças Então Para quem está fumando Procura ajuda Muitos postos de saúde Aqui da cidade Tem grupos de tabagismo Isso é verdade Isso é interessante Isso é interessante Porque daí O tratamento em si Além do grupo Muitas vezes Ganha Uma parte Do tratamento Ali com a medicação Dependendo se a pessoa Tem essa indicação Ou adesivo E também tem a questão Dos profissionais Que auxiliam Nesse grupo Para a questão Da bebida alcoólica Muito cuidado Com o excesso De bebida alcoólica Você beber Absolutamente Todos os dias Né pessoal Luciano vai colocando Nessa edição Ela entra ao vivo Aqui na noite Dessa quinta Tarde e noite Dessa quinta Por causa disso mesmo É assim Bebida alcoólica Eu digo assim Tudo que é em excesso É um problema Então Para quem bebe todo dia O ideal é não beber todo dia Porque isso pode se tornar Um problema Daqui um pouco A pessoa pode ser considerada Até um alcoólatra Em função do consumo diário Então o ideal é Moderar Tentar evitar Se for o caso Se a pessoa já tem Um certo problema No seu fígado Evitar Porque pode realmente Acarretar mais problemas Então dica número 1 Frutas e verduras Dica número 2 Parar com cigarro Dica 2 é exercício físico 3 é parar com cigarro 4 bebida E a quinta Para a gente encerrar Essa edição bacana Aqui direto Da nova Pracinha Rui Barbosa Com seus brinquedos Revitalizados Todo mundo adorando Essa fase de TAPS Letícia Almeida A dica número 5 Que você vai colocar A partir de agora Nosso programa Lagoa Mais Com edição de Luciano Santos E apresentação de Voltaire Santos Essa dica também está Fazendo parte dessa pesquisa Que é tentar Perder peso Vamos dizer assim Manter o peso mais dentro Dos limites adequados Então assim As pessoas tentarem Fazer o possível Quem estiver acima Do seu peso Tentar diminuir o peso Aí é fechar a boca também Tem esse detalhe Na verdade O que acontece Não vai se cortar alimentos Vai se reduzir Então assim Se tiver dificuldade Muitas vezes Procurar ajuda também Faz parte Sempre de um profissional capacitado Não fazer por conta E não procurar na internet Sempre procurar ajuda Realmente de quem estudou Essa parte da nutrição E tentar reavaliar Sua alimentação Juntamente com o profissional Para poder fazer o controle E assim seguir E aquela coisa Acompanhamento Sempre ajuda a pessoa Também a se comprometer mais Então se a pessoa Ela mantém o acompanhamento Com o profissional habilitado Fica muito mais fácil Às vezes também Participar de grupos Onde ela tem esse objetivo De se reeducar E ao mesmo tempo Emagrecer Também ajuda muito Nos postos de saúde A gente tem muito Tem isso também A gente tem os grupos De emagrecimento De reeducação alimentar E realmente contribui muito Para essa questão Até porque a gente Atua quinzenal Então de 15 em 15 dias A gente tem avaliado Junto com o grupo O peso e também os hábitos E também a pessoa Que faz parte desses grupos Normalmente ela ganha Uma orientação individual Para ela seguir O tempo que ela está em casa Mas no mais é isso Acho que esse Para fechar É o último E que realmente Vai contribuir Claro que se tu melhorar A alimentação Com fruta e verdura Fazer exercício Esse último Já vai se beneficiar Que é a questão Do controle de peso No mais Acho que é isso aí Certo? Letícia Almeida Nossa nutricionista Hoje diretamente Aqui da Praça Rui Barbosa Com os novos brinquedos Esse clima Que o final da tarde Começo da noite De tapes Aqui proporciona Para nós Algo realmente Muito bacana A gente vai Fechando Esta edição Aqui do programa Letícia Almeida Nutricionista Muito obrigado Muito obrigado Pela entrevista De hoje Obrigado a todos Que estão participando Principalmente O Cebola O Rubi Aquela audiência De sempre Que manda As perguntas Muito obrigado Pela audiência Uma excelente noite De quinta De quinta De preferência Fazer o seu exercício Que as coisas Letícia Almeida A partir de agora 996778480 Nós estamos aqui Diretamente da Única No centro de tapes E vamos mostrar A coleção Primavera Verão Essa polo aqui Por exemplo Você encontra ela Por cerca de R$ 80 Com ótimas condições De pagamento E seis vezes Sem entrada Esse chinelo aqui Da Mormai Por apenas R$ 40 Você está levando Com as melhores Condições de pagamento Tudo em seis vezes Sem entrada E você já sabe Onde deve passar Aqui em tapes Na região Nas lojas Única Onde você pode levar Essa camiseta E também Essa bermuda E aí